Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje Clash Royale E é o seguinte, tava vendo ali no Nos replays, na TV Royale E eu percebi esse vídeo E aí eu fui dar uma olhada nesse vídeo aqui porque eu falei Mano, tá todo mundo vendo, mano, o que aconteceu aqui? Aí eu fui ver, mano, foi uma batalha maluca Mano, olha que doideira Os caras atacando rapidamente ali Cada um foi por um lado, já começou por aí E os caras não quiseram saber De defesa, moleque, eles foram pra cima Arregaçando tudo Do jeito que foi, vão pra cima na pegada Moleque, do lado direito O maluco de vermelho com mago de gelo P.E.K.K.A. e Valkyrie, um combo bacana E do lado esquerdo o maluco com o Bárbaros E o Príncipe Um outro combo muito complicado, né mano O cara de vermelho lá congelou A torre principal aqui pra tentar acelerar A destruição Mas lá em cima Lá em cima O Príncipe e os Bárbaros levaram tudo Muito top, né rapaziada Uma batalha muito rápida entre os lendários Número 6 contra o número 30 Cê é louco, né mano? Se inscreve no canal Deixa aquele like, é nóis Fui! Fui!